Quem nunca foi ao cinema e ficou maravilhado quando viu aqueles efeitos que parecem saltar das telas, não é mesmo? Não é de se negar que o 3D está se tornando cada vez mais comum em nosso cotidiano. A sigla 3D significa três dimensões, ou seja, ao invés de terem apenas duas dimensões, a altura e a largura, tornou-se possível a percepção da profundidade, que é a terceira dimensão. Para entender o efeito de cinema 3D, é preciso pensar primeiramente que os seres humanos possuem visão binocular, ou seja, cada olho vê a mesma imagem de uma forma diferente, e o cérebro se encarrega de juntar essas duas imagens e torná-las em uma só. É por conta de nossa visão se comportar desse jeito que é possível enxergarmos o efeito 3D. Peraí, então quem é caolho ou vesgo não consegue enxergar o 3D? Exatamente, pessoas nessas condições só conseguem enxergar com um olho, e para o 3D funcionar, precisamos dos dois. O que os cinemas fazem é projetar em suas telas duas imagens ligeiramente diferentes, ao mesmo tempo. A partir daí, o óculos tem a função de enviar cada imagem para um olho. Mas como os óculos fazem isso? Existem três tipos principais de 3D hoje em dia. O anágrifo, que todo mundo conhece, onde os óculos têm uma lente azul e outra vermelha. Nesse tipo de tecnologia, as telas do cinema sobrepõem duas imagens diferentes na tela, uma com a coloração azulada e outra com a coloração avermelhada. Sendo assim, a lente vermelha dos óculos fazem com que só as imagens azuladas passem para o olho esquerdo. E a lente azul só deixa passar as imagens vermelhas para o olho direito. Ou seja, separam as imagens para cada olho. O cérebro sobrepõe uma imagem na outra, e temos assim o efeito de profundidade. O 3D passivo é um pouco diferente. Hoje em dia, ele é muito utilizado em TVs e monitores. Nele, as duas imagens são projetadas na tela em ângulos diferentes. O óculos passivo tem a capacidade de polarizar essas imagens, fazendo com que o olho direito receba ondas luminosas na vertical, e o olho esquerdo receba ondas luminosas na horizontal. A partir daí, o cérebro se encarrega de fazer o resto. E por último, mas não menos importante, o 3D ativo. Esse é o único tipo de tecnologia que usa baterias nos óculos, e é a mais utilizada nos cinemas atualmente. Nesse, não existe a sobreposição de imagens, pois as imagens são exibidas uma de cada vez em uma velocidade muito rápida. Ou seja, acontece uma transição das imagens em milésimos de segundos. A função do óculos nesse tipo de 3D é, através de um chip, combinar cada imagem da tela com uma lente do óculos. Então, o cérebro sobrepõe uma na outra, e temos a profundidade de campo. Bom, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clica no gostei, adicione aos favoritos, e compartilhe com os seus amigos. Não se esqueçam de se inscrever no canal. E é isso. Valeu, falou!